E aí galera do YouTube, Agustin D'Arte com mais um vídeo no canal, vamos aqui dar prosseguimento a um segundo capítulo dessa saga sensacional Vamos lá, tenho que seguir esses psicopatas sinistros antes que a coisa fique brava pro meu lado Próximo Beleza, história, vamos lá no história Noite do Duende, edição 1, iniciar, vamos lá, vamos iniciar Achamos ele, esse cara é um dos 5 duendes soltos pela cidade Vamos lá, pegar esse cabra safado da peste A bacana ativa dele, tem que aumentar aqui Aí, pô, agora vai Pra cá, pra lá Bater, pular Tris de pra cima Legal Eu tenho isso aqui pra deslizar também, aí maneiro Aí ó, toma Calma A cara tá rolando solta Foi Missão completa Show de bola Esse foi fácil demais De qual dimensão você veio? Da dimensão dos docinhos amiguinhos? Novo recorde Isso aí meu parceiro Maneiro Aqui vou aqui no próximo aqui Sua existência de cartas tá muito baixa, você precisa restaurá-la se quiser continuar lutando Brincadeira hein cara Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui Melhor Não, uma aqui Sua equipe não tem existência suficiente para correr nessa missão Vamos restaurar Beleza Vou começar Esses caras são super poderosos Precisamos pensar em uma maneira de impedi-los Alguma ideia? Talvez se você perguntar aos capangas do duende verde antes de colocá-los para dormir Eles possam te dar alguma informação útil Vamos lá batendo esses cabra safado da peça hein rapaz Olha aí eu aí ó Deu antes dos outros inimigos Matar os inimigos rapaz Matar os inimigos Toma um Aqui ó Toma rapaz Aí ó Segura essa Deu Deslito para baixo para atacar os inimigos de escudo Beleza Aí ó Brincou Brincou rapaz Brincou Toma aí ó Segura essa daí ó Cheio de bola peguei rapaz Obrigado Homem-Haranha Recuperamos alguns chips com os capangas Assim que decodificamos aviso você Cheio de bola meu amigo Você viu como acabei com eles? Niquinho Merecia até uma medalha Realmente amiguinho Você sabia que era uma medalha? Sabia que se você falasse menos, você teria mais energia para derrotar os seres humanos? Nossa, que rude, hein, cara. Você também. Enquanto isso, a cidade continua um caos. Precisamos controlar a situação. É, realmente. É, realmente precisa controlar a situação, hein. Essa língua aí também precisa ser controlada, né. O que vê que tem de bom aqui nessa situação aqui? Iniciar. Hum, você não tem o aranha necessário. Selecione ou recrute-os através do portal. Hum, isso é pro próximo essa linha aqui, hein.